Me soltei das amarras que você prendeu meu coração E assim descobri que já posso viver sem você Não sinto mais que além de você mais ninguém me satisfaz Eu descobri que eu vivo melhor sem você Eu sou feliz Pássaro livre eu sou Sou aquele homem que te amou Tudo de mim eu sou Pássaro livre Pássaro livre eu sou Sou aquele homem que te amou Tudo de mim eu sou Pássaro livre Olá amigos vamos a mais uma videoaula hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Pássaro livre música aí regravação dos atuais né música bem legal e vocês quiserem aprender uma música difícil para aprender bem legal ok então vamos a videoaula de hoje então vamos a videoaula desta música né música Pássaro livre né dos atuais aqui na verdade eu tô fazendo ela no tom de ré tá mas original no final ela é Ré sustenido ou seja Mi bemol né Ré sustenido Mi bemol mesmo no mesmo tom né mas como nossos alunos são iniciantes né eu prefiro fazer ela em ré porque é mais fácil né para quem tá fazendo para quem trabalha já em sustenido e bemol provavelmente já tem conhecimento né nas notas pessoas conseguem até tirar sozinha o solo então essas aulas são mais focado para iniciante ok então vamos lá eu tô usando aqui um trompete trompete dos atuais inclusive né nosso amigo Mica dos atuais gravou que a trompetista dos atuais gravou esse trompete para nós a gente fez o sample aqui no é no teclado ficou bem legal né bem legal esse que tá no nosso PEC 2022 e vai estar o nosso PEC 2024 também ok ok esse é o trompete aqui eu tenho uma flauta fazer umas preparação que no meio da música eu tenho um string e aqui eu tenho um trompete um outro trompete é o mesmo é o mesmo trompete na verdade é isso que a gente precisa para fazer essa música aqui e vamos lá então vamos a vídeo aula aqui ou ao ritmo né é o ritmo é o ritmo dos atuais mesmo que eu tenho aqui né tempo um tempo 125 que é um tempo que eles fazem um pouco mais lento né 125 vamos lá começando por aqui ó sextavado e aí 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 combate e aí e se outro lado é isso aí ele entra cantando né entra cantando as notas é Ré Lá e Sol né É esses são os tons que você usa aqui pra então essa música, Ré, Lá e Sol, tá? Vou fazer agora a mão esquerda pra você ver, ó. Mais aqui, ó. Ré, né, ó. Sol. Ré, né? Lá, Lá. Dois tom, é bem fácil, né? É bem fácil de fazer. E aí depois só seguir o acompanhamento, né? No meio ele tem alguns preenchimentozinhos. E depois tem... E depois tem outros ali que você pode assistir o vídeo e verificar ali uns preenchimentos no meio, né? Mas a base principal, né? Você faz com string, né? Acompanhamento, né? E aqueles preenchimentos aí, cada um usa um timbre diferente. E aí já é outros detalhes aí pra entrar na música, né? Então, tranquilo. Só seguir, só ensaiar bem que dá pra pegar legal. Essa música, no meio, né? Ela tem uma parte que sobe o tom, tá? Ela vai pro Fá. Na parte que a... Cantora Josi entra cantando, né? Então ele sobe, ele muda de tom, né? Mas... Nós não vamos fazer essa mudança de tom, né? Vamos fazer no mesmo. É só alterar o tom, na verdade, né? E pro Fá. Mas aí acaba, às vezes, confundindo mais, né? Então eu vou deixar ele no tom de Ré maior, né? Mas nesse caso, se for tocar, aí é só mudar ali pro Fá e continuar, né? Na escala do Fá, certinho, né? Aqui é só seguir que vai pegar bem legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje. Tchau, tchau.